A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A partir do domingo, 6 de novembro, os telefones no Rio Grande do Sul passam a contar com o nono dígito. A inclusão do número 9 em frente ao número original da linha já vigora na maioria dos estados do Brasil. A região sul é a última a receber a mudança implementada desde 2012. Entre os dias 6 e 16 de novembro, as ligações feitas com oito dígitos serão completadas. Após esse período, as ligações sem o nono dígito não serão completadas. Mas o usuário vai receber um aviso de que deve digitar mais um número. As operadoras de telefonia oferecem aplicativos de uso gratuito para atualizar a agenda telefônica do aparelho celular.